Baita time hein Na última, 2x0 pro cara Cê é louco mano, vai se puder cara, que vontade De quebrar alguma coisa cara, vai se puder cara Olha essa merda Falta do que seu filho da puta Cu do caralho que tá me Ganha, ganha essa merda aí que seu ruim Horrível Ganha aí teu jogo de WL Ganha, ganha com o jogo ajudando Ganha O Ginola O que o Ginola tá fazendo aqui Mano olha isso Olha o meu time, o jeito que tá posicionado Cara eu quero chorar de raiva mano, juro Eu quero chorar de raiva cara Eu quero quebrar muito alguma coisa cara Esse jogo é uma merda cara Uma Uma merda cara Uma merda cara Uma merda cara Pelo amor de Deus velho Vai tomar no cu cara Jogo merda cara Jogo merda cara Pro ruim que eu vou perder cara Olha pro ruim que eu vou perder cara Que merda é essa cara O jogo ajuda os ruim cara Jogo de ruim velho Olha isso Meu boneco do cara Parece um maluco Marcando velho Sozinho Meus bonecos Rando um passe O cara todo O cara dando um carrinho De medo cara O cara tava com medo De levar empate cara E o jogo ajuda o cara mano Que merda é essa Bizarro cara Meu Deus do céu mano Cara eu vou ganhar o jogo cara Mas vocês vão ver outro jogo De M-O-N-G-A-L velho Cara que porra é essa cara Cara esse cara é maluco Surtado cara De novo meu pai vudo De novo cara Não vou fechar a live nem abrir cara Eu quero que se foda Foda-se cara Tô num nível de estresse absurdo cara É o jogo É o chat É alguns caras que não entendem Porra nenhuma do jogo Que quer falar alguma coisa Tô de saco cheio de tudo velho É inaceitável Algumas coisas que acontecem cara Inaceitável cara Mano é inaceitável Tipo mano Uma coisa é você perder cara Outra coisa mano É você tá perdendo de 2x0 Você fazer 2x1 cara E aí o cara Começa a dar carrinho Vocês viram ali na hora Do insigne mano Que eu dei a arrancada E o insigne estou pra fora O cara tava desesperado velho O cara não sabia Como marcava velho E o jogo ajudando o cara O BAP é um passe de um metro Tava impedido ainda Merda é essa velho Eu ia empatar o jogo Que jogo mano Você é louco velho Que jogo ruim velho Zero paciência mano Você é louco Que que é isso Meu Deus do céu velho Dá seu show aí Sozinho cara Foda-se Mostra na tua live O teu show aí cara Porra é essa O cara perdendo Que merda é essa cara Os caras tiraram um dia Pra me deixar puto cara Que porra é essa cara Cara normalmente O começo de uma WL É sempre legal de jogar É sempre tipo mano Likear os jogos Que começo é esse que eu peguei Cara só tô pegando louco mano Você é louco mano Os caras tiram o dia deles Pra acabar com o nosso Fico de cara Como que Como que Mano eu acho Desculpa mas Eu acho que é de propósito Aquelas duas primeiras partidas O jeito que os caras Tavam jogando comigo mano Vocês acham que eles jogam Daquele jeito Todos os jogos Duvido Você é louco Deus do céu O cara fez o time do Peru Pô é essa Esse ruim Dias dele é o Totes Cara pior que o Peru Não tem nenhum jogador bom Cara O time do Peru É muito ruim Cara Valeu Samuel Tamo junto mano Cara Vocês não tem noção De quanto eu fiquei Estressado naquela partida Que eu perdi agora O cara apertou Dois start seguidos ainda Nossa A hora que ele apertou O segundo start Eu queria Bater a cabeça na janela E aí mano De boa Cara Não tem nada a ver Com o véio não Cara Não tem nada a ver Com ele não Cara Eu tô puto Com o jogo Que eu perdi Não com ele Ele não fez nada Tão indo lá Por que? Ele não fez nada Ele é meu parceiro É que então por que? Cara Os caras falam Que ele tá irritado Ele não tá irritado Comigo Ele tá irritado Com uma sequência De coisas Ele pega um lunático Tryhard Porque ele sabe Que eu sou tryhard Aí ele tá puto Mas não é com o véio não Pai Vuda de boa Caralho Eu e o Pai Vuda A gente se dá bem Eu quitei Porque cara Eu tô indo com o Peru Eu não vou conseguir Na WL Porque eu não vou aguentar Fazer muitas lives De Hora de live hoje Porque Eu fiquei meio zoado ontem Não quero forçar a barra Então eu não vou conseguir Tipo assim Jogar as 20 partidas Não consegui jogar ontem Então eu tô de boa Porra Dá vitória Às vezes ele dá uma relaxada Já Facilita lá as metas dele Que eu sei que Pra ele é importante Pegar muita vitória A live dele curte A minha não Os caras querem ver me fuder Ou eu espancar um otário Com o Peru Então tá suave Pra quem for da live dele Falar que eu dou um beijo Na boca dele Quando ele quiser E que não tem problema Mesmo que ele tenha falado Alguma papagaiada lá Velho não se ofende Tchau 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 Tchau.